Saudações pessoal, aqui fala Benjamin Raposo, diretamente de Moçambique, Cidade de Chimoio. Hoje estarei então a fazer um vlog onde vocês vão me acompanhar a subir então a cabeça de velho. A cabeça de velho, como todo mundo já sabe, é um dos pontos turísticos aqui da Cidade de Chimoio. Mas em Manica não tem só este ponto turístico, como que também no distrito de Gondola temos a Cachoeira. A Cachoeira é muito, mas muito linda. Eu acredito que é algo natural e equipara-se então com algumas cachoeiras lá do Brasil. Então venha comigo para poder então ver como será este vlog. É isso pessoal. Aquelas bandeiras brancas pertencem a um grupo religioso que escala então a montanha. para poderem fazer os seus rituais. Show. Show. Tchau. 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 eu já vou passar Pessoal, parabéns para mim e ao nosso cameraman, chegamos então ao topo da montanha, cabeçante velho, digo topo porque este é o ponto então mais alto dentro das partes existentes nesta cabeça, temos ali o queixo e aqui onde a gente está é o nariz, é o nariz, é pessoal, não é coronavírus, o ar está a faltar, lá tem então a testa, tem a testa é, consegue pegar aquelas câmeras, aquelas montanhas, pau para o sol, para o sol poderem apreciar então como que tem sido essa vista de cima da cabeça de velho, olha, olha como que a nossa cidade é linda para você que ainda não chegou à cidade de Shimoyo, aproxime, venha ver de perto esta beleza é algo natural, algo que não foi feito às pressas, é parte da natureza, então é isso aí pessoal que de facto, isso parece que eu faria, mas acredito que o sol não foi capaz de subir aqui e aqui para poder peneirar acredito que isso fazia parte então de algum ritual, pessoal como eu disse antes lá embaixo, o pessoal sobe então, sobe não, eles escalam a cabeça de velho para poder passar algum tempo, nem aquele tempo de lazer, seja com família, namorado, amigos e enfim então, algumas religiões escalam a montanha para poder fazer alguns rituais, como já era bem dito antigamente a cabeça de velho tinha sido consagrada como sendo uma montanha sagrada, geralmente hoje em dia, hoje em dia, infelizmente, quem tem ouvido que a cabeça de velho como é visto agora é muito diferente de antes, era bem normal você, aqui na cabeça, ver cabritos com colares de ouro ou mesmo com moedas, mas você não podia pegar aquela moeda porque você poderia passar mal ou ficar doente mesmo, então pessoal, é isso, acompanhe o vlog e aí 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 pessoal eu acabei vendo ele dá uma região lá em baixo eu acredito que eles devem estar a fazer algum tipo de ritual não sei se a minha câmera vai conseguir pegar aquele grupo lá em baixo eles devem ser vazione eu não digo com certeza mas eu tenho uma zona porque é típico deles então vestir em roupa branca e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal E aí pessoal Já pudemos apreciar então a vista Aqui no país Infelizmente não pudemos descer para o queixo Lá tem tendência de sair macacos Macacos Não macacos não chipazinhos Chipazinhos parece que é mais grande E aí tem tendência de sair macacos a esta altura Então vamos agora para a testa Para vermos então como é que tem sido a vista Daquele lado lá Então aprecie pessoal E aí pessoal Eu estou muito feliz Porque já descansei o suficiente Já podem perceber no meu ar Que já está mais calmo Então Já podemos ir para o outro lado Da testa Como é que é mano? Tudo bem? Boa Posso te entrevistar um pouco para? Para o meu canal do YouTube Ah que tal Como é que chama? Ah Deus Mano Mano Cozer contigo lá Temos na Coreia Não é uma calçada Não é um calçadinho 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 Mas se eu veja tinha parado um tempo Ok Que horas é que saem normalmente os macacos? Os macacos variam de dia para dia também. Às vezes saem lá para as 15, às 12, às vezes à tarde também chegam lá embaixo para comer aqueles milhos lá embaixo. Ah, comem aqueles milhos? Sim, sim. Ah, ok. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. É muito interessante. Então, muito obrigado pela atenção. Boa corrida aí. Momento cultural? Momento cultural. Ah, ah. Valeu. E aí pessoal, consegui então uma pequena entrevista com esse jovem que foi muito atencioso e novo de Conóstico. Conóstico? Conóstico. Ah, perderam o fôlego. Ah, perderam as falácias. Eu nem estou a conseguir falar com eles. Mas muito obrigado ali ao Aderson. É isso, né? Aderson é Adelson. Já me pediu não. Mas se estiver de assistir esse vídeo Adelson, muito obrigado. Adelson. Agora já estamos a descer pessoal. Aqui estamos a usar muita, mas muita força de atrito para evitar acidentes, não é? Vamos ver ali, o nosso cameraman, como é que ele está a descer. Não é fácil. Ah, agora a minha força de atrito que eu tenho. Ok. Não é fácil pessoal. Não é fácil. Eu preciso ter muito cuidado mesmo. Não é fácil. Para você que é novo no canal e caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de deixar o seu like e também de se subscrever para poder acompanhar então a todos os vídeos do do Benjamim Raposo. Opa! O chinele do cameraman rebentou. Ai ai ai. Está bom. Está bom para este? Eu estou a tecer. Aí. Lá está o Adelson. Ele está a escalar de novo. Não sei já e quantas voltas dele é. Ele é vigorosa. Infelizmente ele não pode fazer tanto ao canal porque nem vai me ouvir. Então é isso aí pessoal. O nosso vlog termina por aqui. Tchau tchau. Até ao próximo vídeo. Tchau. Tchau. Olá. Привет, Paulino. Saudita, pessoal, pessoal. Tchau, galera.